Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Mas nós também fomos pacientes, nós trabalhamos muito na base da paciência e foi esta paciência que nos garantiu os três pontos. Um golo merecido, acreditamos que veio de forma tardia porque as ocasiões flagrantes de golo fomos nós quem as criámos. É verdade que fomos muito perdulários. O adversário também teve a sua belíssima organização defensiva sobre esperar pela nossa ação para depois de agirem. Não tomaram a iniciativa do jogo, mas assim é. O Elite também está de parabéns. Foi uma vitória conseguida a ferros e vamos felizes daqui deste recinto. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.